A gente estava pensando assim, poxa, que tal chamar o Marcelo Madureira para falar um pouco de humor em tempos de pandemia? Como é que a gente faz para rir? Se rir realmente cura as pessoas? Pois é, hoje vocês esperavam que a Mery estivesse aqui apresentando o programa, mas eu peguei e... o que eu fiz? Abduzi a Mery. Não, ela está ali e junto comigo a doutora Linda Vieira, psicóloga, e eu, Marcelo Madureira, o melhor amigo de vocês, também conto aqui do ClubeCast para a gente bater um papo, um papo nesses tempos de pandemia, né? Está o Bruno aqui, esqueci. É que ele é pequenininho, então quase que eu não vejo. E a gente vai bater um papo sobre bem-estar. Aqui no ClubeCast a gente é focado em bem-estar, em qualidade de vida, em saúde. Quem está assistindo aqui o ClubeCast, ouvindo, né? Todas as medidas de segurança foram tomadas, né? A gente só tirou a máscara aqui no momento da gravação, é um ambiente controlado. Sabemos aí que estamos num momento de distanciamento, de se cuidar. E a gente tomou todas as medidas cabíveis para que nosso convidado e nós mesmos aqui também tivéssemos insegurança. Então estamos aqui nessa mesa, nós quatro. Vamos repetir. A psicóloga, Linda Vieira, a Mari aqui do ClubeCast, o Bruno do ClubeCast e o Marcelo Madureira do Cassiente Planeta, da FLOX, conteúdos digitais, que tem também o canal do Madureira e essa coisarada toda, que vocês viram por lá. Vocês vão encontrar coisas interessantes. E vamos começar aqui, é um bate-papo. Todo mundo pode perguntar, todo mundo pode responder. E vocês, não esqueçam também de botar seus comentários, de fazer suas perguntas, que depois a gente responde. Vocês botem lá suas perguntas, seus comentários, suas críticas. Não esqueçam de assinar esse canal, o canal do ClubeCast, que a Mari já fez, o Bruno já fez. E a doutora aqui, a doutora Linda, eu griguei ela a fazer, porque ela não queria fazer. E também não esqueçam de compartilhar com os amigos. Fala, esse canal aqui é muito bom e tal, não deixa de ver que tem coisas bem interessantes. Eu não conhecia, passei a conhecer e agora eu virei entreguês. ClubeCast. Anota aí. Bom, vamos começar aqui com a nossa psicóloga, a doutora Clara, que diz que tem uma receita infalível. Não é cloroquina, não, pelo amor de Deus. Não é cloroquina, não é enema, nada de introduzir em lugares remotos da anatomia humana, gases, nada disso. Mas isso também não cura, não cura a Covid-19. Mas ela diz que ajuda a manter a saúde dela, mesmo em tempos sem pandemia, ela já tem esse hábito de manter, digamos assim, os anticorpos mais saudáveis e tal, o sistema imunológico mais robusto, tomando, vejam só, vejam só, suco de inhame com laranja. Então, de um lado uma laranja, do outro lado um inhame, você junta os dois no liquidificador e toma um suco. Doutora linda, isso não é um absurdo que se faz com uma laranja e com o inhame? Um inhame que tem que ser cozido, bota uma manteiguinha, come quentinho, com café, não é a coisa mais deliciosa? Aí vem o inhame e vira suco. Há controvérsia no que você está dizendo, né? Na verdade, o inhame, o suco de laranja com inhame, ele é um autoimune muito bom, natural, né? E que eu passei a fazer parte, porque tem uma doença autoimune, então eu tenho que tentar sempre manter a minha doença lá em cima. E todos os recursos naturais da terra, né? Sem caixinhas, latinhas e pacotinhos, eu faço uso. Então, ele pode ser consumido de diversas formas, como você disse, cozido e cru, né? No seu in natura e ali, pode fazer o suco, pessoal, vocês vão gostar, é bom? Mas é gostoso? É bom. Quando você bate o inhame, a impressão que dá, que as pessoas têm, é que aquilo vai ser algo pegajoso, melequento, porque depois de cozido o inhame tem uma coisa assim. O inhame é muito denso. É, mas quando você bate, ele simplesmente torna aquele suco de laranja consistente. E permanece o sabor e o frescor da laranja. Então, assim, quem não faz, passa a fazer. Tem gosto de quê, no final? Gosto de inhame com laranja ou de laranja? Ele tem gosto da laranja, um suco de laranja cremoso. É essa a melhor descrição para esse suco. É um suco de laranja cremoso. O Bruno até saiu, acho que ele foi comprar inhame com laranja para experimentar. Volta aí, Bruno. E você, Mário, você experimentaria essa mistura esdrúxula? Olha, até que eu gosto. Gosto bastante. Eu não sei se essa questão do sabor, né? Não sei se a laranja fica mais... Fica. Mas o inhame, por si, ele é gostoso. Eu gosto muito em sopa. Sempre comia a menor. Minha mãe sempre fazia aquelas sopas de mãe com uns 300 mil legumes juntos. Eu gostava. Agora, hoje eu já não tenho mais esse hábito de comer o inhame como anteriormente, né? Mas antes eu comia bastante. Não, o inhame é muito bom. O inhame é muito gostoso. É um tubérculo, é uma raiz que, pelo menos nas feiras, é uma coisa... Você já encarou o inhame assim, em natura? Chegar nesse tamanho aqui não foi fácil, viu? Bastante inhame, bastante batata, batata toda assim. Todas as raízes. Todos os tubérculos possíveis. Mundioca. Um dos problemas hoje dos brasileiros é o sobrepeso, né? O sobrepeso é engraçado. A fome não deixou de ser um problema de milhões de brasileiros ainda. Mas o número maior de brasileiros pobres, brasileiros que passam muitas dificuldades, tem problemas de sobrepeso, porque acabam se alimentando mal, né? De comidas fabricadas, biscoito ou bolacha, como aqui em São Paulo, né? Iogurtes e essas coisas industrializadas, embutidos. Comida congelada. Isso não é um problema, não? Eu diria que esse hoje é um dos... Projetivo é de produtos prontos, né? Que a gente fala sempre os pacotinhos, as latinhas, né? E as garrafinhas, as latinhas. Então se você quer se alimentar bem, abra mão de tudo isso. Você não precisa fazer nem uma dieta restrita. Você já vai estar se alimentando de coisas teoricamente natural, né? E uma das coisas que afeta, inclusive o nosso tema aqui, acho que é ele falar sobre um pouco do humor, é quando você está acima do peso, isso afeta e compromete muito o seu estado emocional, que vai interferir no seu estado do seu dia, né? Então o quanto a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós comemos, né? Por isso, pessoal, coma um miami, coma um suco de laranja com miami, convido você também, por favor. Vamos fazer uma rodada no final? Isso. Uma rodada na Happy Hour aqui de suco de miami com miami. Eu já fiz o meu de manhã, se eu soubesse eu teria trazido. Pois é, fica para a próxima vez. Ela já está intimada. Mas eu estava falando dessas comidas todas que passam por processos industriais, por exemplo, elas têm o excesso de sal, que é o maior conservante, além dos conservantes químicos, então provoca obesidade, sobrepeso primeiro, depois obesidade, hipertensão, que é uma consequência dela, e diabetes, que acabam sendo comorbidades importantes do Covid-19, né? Você falou uma coisa importante, você descreveu as comorbidades, né? Junto às comorbidades tem as questões emocionais, que vai afetando a sua autoestima, a sua produtividade, a sua autoconfiança, o seu bem-estar como um todo. Então, acho que o nosso olhar, ele vai lá na raiz, né? Na mandioca? Não. Não, não precisa ir lá no inhame. Já vi que a doutora Lina é obcecada por raízes. Por raízes, né? É verdade. Mas você está continuando, você disse que realmente afeta os nossos radicais, né? Afeta. Você está acima do piso, aí você se abaixa para pegar um lápis, uma coisa ali que não é mais... O lápis fica mais longe. Amarrar o sabato. Amarrar o sabato. São coisas... A gente fala, né? Que são coisas que, a curto prazo, não traz consequências. Mas se isso é uma coisa que vai perdurando a médio e longo prazo, vai trazer consequências, não só emocionais, como físico, que você já descreveu. O peso, ele começa muito sutilmente. Ele começa sutilmente e vai se agravando. E é interessante porque eu tenho muitas pessoas que eu atendo que elas estão acima do peso, não é pelo padrão estabelecido, não. Eu estou falando acima do peso e com resultados que não estão dando teoricamente alterados e elas falam, mas eu estou bem. Aí você fala, mas como que você sabe que não está bem? Precisa apitar aqui nos resultados para você, então, cuidar. Então, eu acho que é um pouco desse olhar que a gente tem que ter. Faltar aquela gota no copo d'água. É, você vai esperar isso. Você vai esperar transbordar o pote para, então, você começar no processo. Porque o corpo, ele acaba dando alguns sinais. Não, o corpo é o nosso melhor termômetro, né? Ele vai apintando aquilo que não está bom. Ele vai te dando sinais. Dói aqui, uma dor de cabeça ali. A gente vai negligenciando. A gente vai achando que não é nada. Daí a importância de quanto mais velho você fica, você fazia exames periódicos. Assim como você, quando era criança, fazia prova de português, matemática, geografia, história, ciência. Aí ficava esperando o resultado. Quando você fica mais velho, você fica esperando o resultado do exame de sangue. Aí vem o cara do laboratório. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso são números que se apresentam? Olha essa glicose aqui. Olha aqui esse número de hemácias aqui. Isso aqui não está bom. É ali que está. Preto no branco. Ali está. O resultado. Ali, os números. É o resultado ali, nu e cru, para você olhar e falar. Agora, eu... Agora, é aquela história. Nem todos os brasileiros, infelizmente, a maior parte, não tem tanto acesso, assim, à assistência médica, não pode fazer exame todo dia. Então, o que você pode fazer? Primeiro, ter um espelho em casa, grande, assim, o possível. E se olhar no espelho. Passa numa farmácia, olha na balança, né? Não é tão caro assim. Compra uma fita métrica e vai medindo ali, anotando. E como falou aqui a doutora Linda, procura se alimentar de coisas boas. Você sabe que é bom. São frutas, são legumes, são verduras, é arroz, é feijão. É o que se chama daquele prato colorido. Prato colorido. O famoso prato colorido. Se você souber, claro, com acompanhamento, etc. A gente está falando aqui dos aspectos gerais de tudo, né? Mas não está na quantidade. A sua... A sua... A sua atividade física, a sua... Ah, não me fugiu a cabeça. Enfim. A sua atividade. O seu dinamismo, Lucio, durante o dia, não está na quantidade que você está consumindo. As pessoas têm aquele hábito de falar, né? Pessoas que trabalham em obra, elas precisam comer muito. Elas precisam ter qualidade no que estão comendo. Ah, sim. Comidas que sejam... Claro. Que tenham sustâncias, né? Claro, imagina uma pessoa, do que você falou, comendo só um pé de alface. Um bifinho grelhado. Não vai ter tudo os nutrientes que ela precisa. Então, não está, gente, não está na quantidade. Está na qualidade do que você está comendo. Está certo. Então, é aquela história. Você, independente... Você tem que saber quantas calorias você realmente tem que consumir por dia. Mas isso é um cálculo também já mais complicado. Agora, o importante realmente é a qualidade daquilo que você está comendo. Se aquilo que você está comendo realmente vai te sustentar. Exatamente. De muito embora com a inflação, o preço dos alimentos depois... O exorbitante. Vem aumentando, né, Bruno? De uma maneira exorbitante. Cada vez você deixa mais dinheiro no supermercado e traz menos comida para casa. Isso é uma coisa... Preocupante, né? Preocupante. Por isso que a gente tem que ser seletivo na qualidade daquilo que a gente está comendo. Mais um motivo. Mais um motivo. Agora, outra coisa para vocês, que tem em mérito, é atividade física. Vou defender a atividade física aqui, não é porque... Eu penso que, a longo prazo, ainda isso é uma coisa que está começando, mas a longo prazo, atividade física vai ser como tomar água, como escovar os dentes. Ah, não. Tem que ser assim. Precisa ser inserido nos nossos hábitos como isso, sabe? Como você fazer algo. Porque as pessoas, elas associam atividade física por eu perder o peso. Eu vou usar muito o Z, porque são atendimentos que eu faço no consultório. E aí a pessoa não gosta. Se você fizer uma entrevista, a maioria das pessoas não gostam de fazer atividade física. Nenhuma atividade física. E fico esperando gostar. Isso aqui é o pior. Nunca vai gostar se nunca fizer. Então hoje, o que não falta são formas de você se exercitar. Eu falo sempre. Comece pelo simples, pelo básico. Caminhe. Você não gasta, você faz o seu tempo, você faz o seu horário. Além da higiene mental, além de tudo que você libera dos hormônios do prazer, dos hormônios da felicidade, caminhe, mas faça isso com consistência. Caminha uma vez na vida, outra lá na rota, não adianta. É todos os dias. Não precisa ser muito, é 30 minutos. Porque a atividade física, ela não trabalha só a tua parte emocional, como fisicamente também. E as pessoas delegam pra atividade física perder todo aquele peso que ela veio perdendo ao longo da vida. Aí se ela consegue perder, o que é a primeira coisa que ela para de fazer? Atividade física. Se ela não perdeu, a primeira coisa que ela para de fazer? a atividade física. Então, atividade física, ela deve ser hoje algo assim. E assim, o corpo tem algumas necessidades básicas pro nosso corpo, né? Alimentação, sono, sexo, relacionamento, atividade física, movimento. Nosso corpo precisa de movimento. Atividade física é uma das necessidades do corpo. Agora, imagina se você não atende uma das necessidades do seu corpo. A gente sempre faz uma conta assim, quais são as necessidades do nosso corpo? Nos nutrirmos, nos relacionarmos, né? Movimento, teu corpo precisa. Então, eu sempre falo, gente, faça alguma coisa que você se movimente. Isso já é uma atividade física. Você dança, você canta, você pula, você pula a corda, você caminha, qualquer coisa que tire o seu corpo daquela parte estática. Nós, agora, em home office, estamos muito tempo sentados. Muito tempo sentados. Então, faça uso do movimento, seja ele qual for. Passou o seu dialeto, o que eu posso fazer para mim movimentar? Você vai estar fazendo atividade física. Essa lembrança de se incorporar à atividade física como uma necessidade básica, ninguém pensa, né? Não vou escovar os dentes, não vou cortar o cabelo, não vou cortar a unha, não vou tomar banho. Não, você é automático. Eu acho que a atividade física, ela tem que ser realmente incorporada no dia a dia como uma atividade básica. Exatamente. Você acorda lá no rosto. Exatamente. Se você repara, todos os especialistas, todos, qualquer área que você for, você vai sair dali com uma recomendação na atividade física. E você falou realmente a mais simples de todas, a mais fácil, a mais portátil, andar. Andar, dar uma caminhada boa, não é aquela caminhada parando para ver vitrine, aí para para tomar um picolé, aí para para ver é uma caminhada boa daqui. Caminhada com ritmo. É, vou sair da consolação e vou até lá. Como é que é o casamento mesmo? Ele começa no paraíso e acaba na consolação. Então se eu saio da... Ótimo. É, não, você falou, é muito importante nas atividades humanas o sexo. Mas eu pergunto, doutora, uma pessoa que é casada, como é que ela vai fazer sexo? Hein, Bruno? É, uma aqui casada, não é? Você casada? Sim, casada também. É uma boa pergunta, eu já soubeu uma para faz um bom tempo, não estou me relacionando, não vou saber te falar, mas eu acho que o sexo não pode ser abandonado como está acontecendo, né? As pessoas estão fugindo disso, mas a gente vai entrar numa outra polêmica, mas é uma necessidade básica, muitas vezes negligenciada pelas pessoas, às vezes não sabem que aquilo ali possa estar incomodando, e aquilo ali pode fazer toda a diferença, as pessoas, isso é um outro programa, eu ouvi que vai um outro programa discutir sexo, o abandono de sexo, inclusive aqui, eu estive em São Paulo, é impressionante, as pessoas estão abandonando o sexo em qualquer canto, tem lugares, há montes e montes de sexo lá, a prefeitura tem que ir lá recolher aquele sexo, você tem ônibuada, abandonada, largada lá, porque eu não sei, Mary, você faz alguma atividade física? Ai, gente, não, eu sou uma pessoa 100% sedentária, eu tenho vergonha de falar, nunca fez uma atividade física? Não, eu começo, mas não consigo terminar, já me inscrevi em academia 300 mil vezes, eu vou as primeiras semanas, depois, mas você tem que começar, começar já é uma coisa boa, já não significa vontade de fazer, é, se já está incomodado, mas o problema é continuar, o primeiro passo é você já estar incomodado, se você estiver incomodado, pode apostar, você já tem um primeiro passo, seja pelo que for. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou judó, eu faço judô há mais de 50 anos, mais de 50 anos, caramba, e por quê? Porque eu gosto de fazer judô, infelizmente, agora com a pandemia, eu tive que parar o judô, assim que puder, eu vou voltar a praticar o judô, mas o judô, para mim, ele não é uma chateação, não é uma coisa chata, tanto que depois, eu faço exercício aeróbico e faço musculação para poder fazer judô, então, eu faço corrida, faço musculação, porque eu sei que aquilo é importante para que eu faça bem o judô, então, também não é uma coisa que fica sendo chata, é uma atividade, correlata e tal, fica tudo meio prazeroso, eu acho que você, Mari, tem que descobrir um esporte que você goste, mas não vale jogar damas, não vale jogar truco, não vale jogar xadrez, não vale videogame, movimento do corpo, levantamento de latinha, não pode, não, você sabe a atividade física, não, eu estou procurando mesmo alguma coisa que eu possa fazer, que vai me ajudar, acho que mudança de pequenos hábitos também, a gente tem mania de pegar o carro para ir em todo lugar, a pé, em vez de subir de elevador, vai de escada, boa, até a nutricionista também, pequena coisa, a gente acaba ficando preso a vícios, é cômodo, por exemplo, sair de casa e de carro no mercado que é um quarteirão, precisa disso? E aqui em São Paulo, pelo menos, eu não tenho mais carro, minha mulher tem carro, eu não tenho carro, eu vou, se o lugar é longe, eu vou de Uber, se o lugar dá para ir a pé, eu vou a pé. Sim, essa é uma coisa que nós deveríamos aportar, muito embora, mas eu acho que a gente vai caminhar para algo mais, porque não tem como, olha, com a pandemia, eu sempre fiz caminhada na sua academia, mas eu sempre gostei, sou adepta da caminhada ao ar livre, isso me dá uma sensação de liberdade, então eu gosto da caminhada ao ar livre, eu nunca presenciei tantas pessoas hoje fazendo atividade a caminhada ao ar livre, por conta das restrições das academias, do espaço de aglomeração, as pessoas descobriram o prazer de caminhar. É para não ter que ficar em casa o tempo inteiro, a gente começa a surtar dentro de casa a doutora Linda, né Bruno, levantou uma questão muito importante, que a caminhada também tem uma espécie de higiene mental, quer dizer, nesses momentos que a gente está vivendo aí de pandemia, de isolamento, você, é difícil manter a saúde mental. Esse é um grande desafio nesse momento, Marcelo, a gente está vivendo um momento que, como manter essa higiene mental, mas é o que eu falo sempre, da gente, não pode mudar o estado das coisas externas, sendo a maioria delas não dependente de nós, como esse momento que nós estamos vivendo. Mas o nosso estado interno, esse a gente pode, esse nosso estado interno, a gente tem o controle. Quer um exemplo? A nossa forma de acordar, melhor, a nossa forma de dormir, vai dizer muito como você vai acordar no dia seguinte. É assim, se você quer saber como você vai acordar amanhã, começa a refletir como você está indo deitar. Porque assim, a gente fala, as pessoas resolvem quando deitar, ter uma DR, com ela mesma. Ali ela resolve resolver todas as questões dela. O teu cérebro precisa de um tempo para elaborar e começar a se preparar para dormir. Não é assim. E quando você vai dormir com todos esses pensamentos, problemas que todos nós temos do dia, da nossa rotina, e quando você vai dormir, que você vai com todas essas questões, você dorme mal, você demora para dormir, as horas de sono são agitadas, você acorda irritado, você acorda cansado. Ok, eu vou deixar isso me arrastar pelo meu dia todo. A primeira pessoa que estiver perto, você vai descontar o mau humor. E aí nós podemos mudar esse estado das coisas. Começando por onde? Por você. Cuidando de você. priorizando, fazendo um relaxamento, fazendo uma caminhada, cuidando da sua alimentação. O básico, o que eu vejo hoje são as pessoas que já têm uma noite ruim de sono, elas acordam com as questões do trabalho, porque nós estamos sendo muito mais exigidos nesse momento. Elas já ligam o celular, elas já ligam o computador, já vão responder e-mail mesmo antes, mesmo antes de sequer ter tomado café ou feito um desjejum que a gente fala, enfim, ter feito qualquer coisa, lembra que eu falei das necessidades? Qual é a sua necessidade básica pela manhã? Para você ter um dia mais produtivo, mais melhor, porque senão você vai se arrastar por um dia de lamúria, de reclamação. Eu falo que o oposto do humor é a reclamação, não é? Está aí você para me falar, ou não? Será que eu estou errada? me ajude? Eu acho que o oposto do humor é a raiva. A raiva. É, a raiva. Eu acho que quando você, como você lembrou muito bem, quando você vai dormir mal, acorda mal, e você acaba descontendo, reagindo contra as outras pessoas. Na verdade, você quer externalizar uma raiva que está dentro de você, e a primeira pessoa que passa perto, você vai lá e descarrega aquela raiva, que na verdade não é exatamente, não é nada contra aquela pessoa especificamente, é contra uma situação, é contra alguns conflitos que você está tendo dentro de você e que... E que só você tem essa responsabilidade. O Bruno pratica meditação, não é não? Ainda era. Pratica, Mari. Não, meditação não, mas eu tenho a questão da terapia, acho que a terapia ajuda bastante. E até uma curiosidade, você faz terapia? Faço, faço psicanálise. Eu digo que a psicanálise é a aeróbica da alma. É, eu queria entender o porquê. Porque é o seguinte, a gente não faz ginástica, não faz aeróbica, musculação para ganhar tônus muscular, ganhar... É, a aeróbica da alma. A psicanálise, a psicoterapia são a aeróbica da alma. Ou seja, da mesma maneira que você exercita o corpo, você tem que, de alguma forma, exercitar a alma, exercitar o seu interior, travar um diálogo com você mesmo. A minha mulher é psicanalista, né? Ela já não exerce mais, mas ficou aí e estudou muito e eu sempre tive grandes discussões com ela. Até brinco que ela desistiu da psicanálise por minha causa, né? Ela viu que a psicanálise não funcionava. Eu já faço... Tanto de casa não faz milagre, né? Eu faço psicanálise também, deixo de dizer, mais uns 40 anos. Mas eu, o ano que vem, se não der certo, se eu não acabar o ano que vem, eu vou fazer uma peregrinação na história parecida. A ideia não é essa. A ideia é... Eu acho até que hoje esse diálogo que você tem com você mesmo, que a psicanálise proporciona e tal, acaba sendo o que não deveria ser. Acaba sendo quase uma extravagância. Porque não é barato, é caro, né? Exige da pessoa, né? Fazer uma terapia não é andar de Cadillac, que tem sofrimento, tem dor, tem choro, tem redenção, tem de tudo. É esse diálogo. É uma viagem que você faz dentro de você mesmo. Que se você não cultivar esse hábito, assim como de caminhar, de fazer exercício, tem pessoas que conseguem isso sozinhas. Tem pessoas que conseguem sozinhas. Tem pessoas que acabam, coitadas, mergulhadas num quadro de melancolia ou mesmo de depressão, de angústia, quadros psicossomáticos mais graves que precisam de uma ajuda profissional. Eu acho que a maior parte das pessoas consegue, infelizmente, digamos assim, fazer a sua própria terapia. É uma autoavaliação. É uma autoavaliação, uma conversa consigo mesmo. Tentar se entender, se situar no mundo, qual é o sentido da vida, essas coisas todas. a gente precisa cultivar isso. Às vezes, nem é sozinho, é conversando com um amigo, com uma pessoa que a gente tem proximidade, tem confiança, um confidente. tem pessoas que encontram isso até na religião, conversando com um religioso, com um rabino, com um padre, com um pastor, com um mulá, também. Na verdade, a pessoa tem que buscar aquilo que satisfaz a ela. Eu acho muito errado, eu faço psicanálise, para mim é bom, mas o fato de ser bom para mim não significa que vai ser bom para a Mary, para o Bruno, para você. É bom para mim, é a mesma coisa, aqui em Brasileiro tem mania de ser auto-medical. Eu tomei um xarope, fez bem para mim, falei, o xarope é esse? Fazer para todo mundo. Anota aí, bota aí, bota aí, isso é tira e queda. Não é, funcionou para mim, porque o médico me receitou. Agora, eu não posso ficar receitando para todo mundo, porque vai que o Bruno tem uma alergia, vai que a Mary está com outra doença, não pode. Agora, as pessoas é conversando que você se acerta. por isso que eu digo, a psicanálise, eu brinquei a aeróbica da alma, todo mundo, assim como a gente sai para caminhar, e às vezes, na própria caminhada, você entra num... É um dos maiores... Numa vibe, você entra naquela vibe da psicanálise, porque a psicanálise, na verdade, o terapeuta está ali só para meio que te... te ordenar. É uma coisa de você com você mesmo. o terapeuta, ele só entra em determinados momentos que ele age conveniente, ele é treinado para isso, ele estuda para isso, mas quem conduz o processo é você. Então, quando o cara tem alta, quando ele está de alta, é que, teoricamente, ele consegue fazer isso sozinho. Ele consegue caminhar com as próprias pernas. Caminhar com as próprias pernas. Ele tem um papel fundamental de ajudar a pessoa a encontrar a resposta dentro de si. As respostas, às vezes, estão aqui com a gente. Talvez, Bruno, a gente admitir que, principalmente, a gente não precisa nem consegue ter resposta para tudo. Mas não vamos ter. Essa é a maior questão do ser humano é a gente aprender que a gente não consegue ter resposta para tudo. Não que você vai se conformar com isso, mas que você entenda isso e procure trabalhar o mais importante que é a resposta as suas perguntas. Exato. Se você tem as perguntas corretas, mas dia menos dia você vai encontrar algumas respostas. Você falou uma coisa importante. Não é só as respostas que as pessoas estão querendo. Elas querem as fórmulas prontas e as garantias. As famosas garantias. Faço isso, mas quero ter certeza disso. Faço aquilo, mas eu quero a garantia daquilo. Isso não vai ter. Isso não vai ter. Eu acho que tudo começa com o nosso grau de incômodo. E é isso que a gente não deve se submeter a estar incomodado e não fazer nada para mudar. É, muito embora esse incômodo que a gente sente permanentemente seja próprio da natureza humana. A gente sempre está um pouco inconformado. Isso talvez seja de uma certa forma, até um certo grau, é o motor da vida. É o que faz a gente ter ambição, ter sonhos, ter desejos, ter planos. mas isso tem que ter uma gradação, um limite, senão vira um troço doido. Exatamente. É o incomodar para agir, né? Exato. É o incomodar para engolir, que a gente fala. Exatamente. É, o incômodo tem que estar ali para fazer você agir. Quando você sufoca aquilo, ele já virou uma outra coisa. Exatamente. Mais ou menos isso. Não, eu acho que isso é o grande aprendizado aqui, né? Você na vida tem um ditado em inglês, quer dizer, é parte de uma poesia do Hanley, I am the master of my faith, I am the captain of my soul. A tradução disso é assim, eu sou o mestre da minha fé, eu sou o capitão da minha alma. Na verdade, você tem que conduzir e não se deixar ser conduzido. Aliás, o lema de São Paulo, né? Não conduzo, não sou conduzido, conduzo. Conduzo. Duco, não duco, que é o lema de São Paulo, né? Da guitarra, é conduzo, não sou conduzido. A gente procurar na vida, né? E também procurar não procrastinar, né? Que é outro defeito do ser humano. Isso aí é um hábito... Empurrar problemas com a barriga. A gente tem um hábito, empurra com a barriga, faz meia boca, o resultado vai ser exatamente assim. Não, vai acontecer alguma coisa. Mas não é melhor. Entendeu? Aí é que tá. Se eu me perguntar meia boca, meia boca não vai funcionar. Você tem que fazer pelo menos um período da forma que deveria ser pra você, no mínimo, falar, isso não serve pra mim. As pessoas descartam as coisas porque nem mesmo ela fez aquilo da forma que poderia ter sido feito. Assim, hoje o que não falta são ferramentas disponíveis de todas as formas pras pessoas buscarem melhorar em alguma coisa que ela esteja buscando. Só que as pessoas não colocam aquilo em prática, não sei, da forma como ela poderia absorver totalmente. Ela faz meia boca. O swing da vida, né? É você saber se permitir a coisas que te dão prazer fora daquela disciplina que a gente tem que ter. E muitas coisas. É até uma permeabilidade que a gente fala, O deslizar na vida. É que a vida pode ser leve. Deve ser leve. A gente tenta, pelo menos, né, doutora Linda? Tenta que ela seja leve. Mesmo porque hoje em dia a gente passa por um período na humanidade absolutamente extraordinário, ímpar. Ninguém de nós aqui, com certeza, há cinco anos atrás, ou três anos atrás, ou dois anos atrás, imaginaria que iria atravessar uma pandemia, um vírus de caráter universal que iria atingir todas as classes sociais, todos os tipos de gente, indiscriminadamente, todos os países que iriam nos obrigar a transformar, a mudar tanto a nossa vida, querendo ou não querendo. Isso é um... Nós vivemos realmente uma época extraordinária. e aquela história, ou a gente se adapta a isso, procura entender, ou a gente vai sofrer mais ainda, porque o sofrimento está aí para todos. Sim. Essas transformações, a vida obrigou realmente cada um de nós a sair do seu casulo, do seu cotidianozinho, daquela vidinha. E isso não vai voltar mais, pessoal. Nunca mais. Eu creio que do ponto de início para não vai. Acho que muitas mudanças vão acontecer. Mas, sabe, Marcelo, eu posso até... Eu não tenho estatística nenhuma para falar, a não ser meu embasamento clínico, né? O que... Não falando, obviamente, da questão que envolveu que é um vírus fatal e que acometeu vidas de milhões, milhões de pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo por questões que elas já tinham. Isso só veio exacerbar tudo o que nós tínhamos. Eu sempre... Assim, a minha proposta sempre é falar dos nossos conflitos em terra, que são os nossos monstros, né? São as nossas sombras. Nós temos que olhar para as nossas sombras também. Mas só veio... exacerbar tudo. Isso aflorou. E aí, as pessoas, por não ter aonde fugir, se viram diante desse conflito que ela estava deixando para lá há muito tempo. Isso aflorou. E por isso que eu falo do grau de incômodo. Se veio para incomodar, é hora de você parar e olhar e ver o que você vai fazer. Aquela história, não adianta colocar embaixo do tapete se você sabe que foi você que colocou. claro, eu acho que esse incômodo ele se traduz por uma enorme insegurança. As pessoas já viviam, eu concordo com você, Glinda, quando, antes mesmo da pandemia, com as mudanças, principalmente, da tecnologia, as novas tecnologias e a rapidez com que elas foram fazendo parte da nossa vida e ao mesmo tempo vão diminuindo, por exemplo, o número de postos de trabalho, vão mudando realmente até o nosso próprio comportamento. Hoje, o smartphone, ele muda completamente o comportamento das pessoas e como as pessoas se relacionam com o mundo. Isso tudo provoca angústias, incertezas, insegurança. Na minha opinião, eu acho que o vírus, ele foi mais do que uma causa, ele é um sintoma do que o nosso modo de vida deu ruim, o nosso sistema de vida deu ruim. Deu ruim, exatamente. Então, por isso que esse sintoma, que é o Covid, ele veio para mostrar para a humanidade, olha, ou vocês mudam o jeito de viver ou vai dar ruim, vai continuar dando ruim até acabar. Entendeu? Eu acho aquela história, você, você, é como assim, você fuma, está aqui no meu exame, se você continuar fumando, você vai morrer. Se você parar de fumar, mudar seus hábitos, você pode ficar bom. É mais ou menos essa proposta do Covid, para a humanidade de uma maneira geral. Nós temos que mudar o nosso modo de vida de uma maneira bem individual, coletiva, os nossos valores, o que é importante, o que é menos importante. Temos que mudar, mas isso não é fácil. É um aprendizado, mas se ninguém começar, a gente vai passar muito tempo. A nossa reforma íntima, ela precisa começar agora. Se eu não faço aquela reforma íntima comigo, eu possivelmente não consigo fazer nenhuma reforma fora de mim. Você falou uma coisa lá fora que nós estávamos conversando, né? da cooperatividade, que é uma das ferramentas para lidarmos nesse contexto. Mas essa cooperatividade, ela só vai a partir do momento que eu consigo entender aquilo que eu posso dar, aquilo que eu posso oferecer. Para eu poder expandir isso para fora de mim. Então a gente tem pessoas centralizadas demais nelas, a gente tem pessoas que não pensam nela, só pensam no externo. O externo, o extremo dos dois não é bom. Claro. Nem você só auto-centrado, nem você completamente só dedicado ao outro vai fazer bem. Tem pessoas que pensam que as duas coisas funcionam, mas não funcionam. Você entender as duas coisas e saber em que momento você vai, em que momento você volta, em que momento você cede, em que momento você não cede. então essa reforma íntima, ela tem que, é necessária começar dentro de nós para que a gente possa lidar com esse novo que a gente não sabe como ele vai ser, mas ele é real. Justamente para a gente não saber, a gente tem medo do quê? Daquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Verdade. É o desconhecido. Então você falou duas coisas importantes, você falou duas coisas que podem servir como alavanca, como base para a gente poder, digamos assim, sair desse incômodo. Cooperação e solidariedade. Cooperação é aquela disposição do conjunto de buscar um bem comum, buscar um objetivo comum. E a solidariedade é se enxergar no sofrimento do outro, dar a mão para o outro, por mais diferente que ele seja de você, por mais diferenças que você tenha, aprender a dar a mão para o outro. É o que eu chamo de solidariedade. O que me preocupa, por exemplo, hoje, principalmente no Brasil, é essa polarização enorme. Cada vez que isso inviabiliza a solidariedade, isso inviabiliza a cooperação. Nós já temos problemas demais aí, problemas que cheguem para que a gente consiga inventar outros que são, que de repente podem ser, pelo menos, desse momento. isso é uma diferença, mas será que agora a gente não tem mais coisas que nos una? A gente não tem mais coisas, problemas em comum do que esses outros problemas que a gente pode discutir depois? Às vezes o segredo chama o que está acontecendo, as pessoas estão buscando fórmulas mágicas. Aí fórmula mágica não existe. Aí é o atalho para o fracasso. Exatamente. Os problemas que a gente tem hoje são extremamente complexos. Começa com a agenda ambiental, o problema do meio ambiente é realmente gravíssimo, tem que ser enfrentado. O problema da concentração de renda é gravíssimo, tem que ser enfrentado. o problema da saúde, da educação, isso não é problema só do Brasil, é problema do mundo inteiro. Isso só vai ser solucionado se as pessoas conversarem, ninguém resolve nada sozinho. A coletividade, né? É a questão da coletividade. E parte da coletividade também está na solidariedade. De que adianta eu estar com a minha vida resolvida se em volta de mim tem um montão de pessoas sofrendo, passando dificuldade? que é empatia, né? É, a famosa empatia. Mas é mais até do que empatia, né? É você, não é só se colocar no lugar do outro, é você se disponibilizar também. Não, você é... Eu acho que é o fazer mesmo, né? Tem uma, eu não sei que, talvez em São Paulo ocorra também, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, as crianças da rede pública que são aquelas que mais precisam de estudar, porque a educação é a única saída, né? Da miséria, da pobreza, da ignorância, elas estão há um ano praticamente sem ter aula. E isso é uma tragédia. Então, o que é que as outras pessoas... Ah, meu filho tem aula, meu filho estudou na escola particular, isso não é meu problema. é assim. Porque o seu filho, ele vai viver numa sociedade que a maior parte da população mal sabe ler ou escrever ou fazer conta. Que mundo é esse? A gente vive um momento assim, muito difícil em todas as áreas, né? Eu falo que, assim, é um momento em que nós temos que olhar para o que está acontecendo e promovemos primeiro as nossas mudanças. E aí eu consegui mudar, né? Você é do humor. Sim. Como é que você lida com isso hoje? Como é que você acha? Eu nunca nunca... Olha, veja bem, eu me sinto, antes de ser humorista, eu faço parte da humanidade. Se eu começasse a fazer piada sobre tudo, sobre tudo, não, eu seria maluco, né? Você tem que olhar as coisas com a determinada gravidade que tem. Agora, é óbvio que o humor é uma ferramenta importante para você enfrentar problemas difíceis. Eu tento fazer isso no meu trabalho, diariamente, é que, quando sempre aqui que dá uma chancezinha que eu tento colocar uma brincadeira, uma piadinha e tal, o alívio cômico, né? Mas tem certas horas que você tem que ser muito... Olha, isso é sério mesmo. Tem que saber... Tem que saber dividir. Olha, isso aqui não é brincadeira. ou você... Você está falando uma coisa muito importante. Hoje, a questão de você se reinventar, ela não é uma questão... Ela é permanente. Antigamente, eu me reinventei. Eu era humorista, agora eu virei empresário. Eu não sou mais humorista. Me reinventei como empresário. Vira que você... O processo de reinvenção é contínuo. Assim como o processo de educação é contínuo. Antigamente, você fazia, ou acabava a faculdade, eventualmente fazia o mestrado, o doutorado. Hoje, o processo de educação, ele não acaba. Só acaba quando você morre. Porque senão, você está fora. Você está fora do mercado de trabalho. Na hora que você parou de aprender... Que importante, né? Você... E esse é o meu lema, né? Eu sei que eu vou morrer ignorante. Eu sei. Eu sei que eu vou... Não, mas todo dia eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Entendeu? Eu quero diminuir essa ignorância. Eu quero minimizar ela o máximo possível. Muito embora eu saiba que a capacidade de aprendizado, tudo isso, é impossível você saber tudo sobre tudo. Mas a gente tem que buscar saber cada vez mais sobre aquilo que nos é importante e tal. que, enfim, o processo de aprendizagem, de aprendizagem, ele é permanente. Não é mais coisa para criança, para adolescente, para jovem, adulto. Não. É uma coisa para a vida inteira. Você acha que o humor, ele quebra o gelo em qualquer situação? Ele ajuda muito. O humor ajuda muito. A ver aqui, como a gente começou o nosso papo aqui com a brincadeira, né? Daqui a pouco eu vou fazer... Aliás, eu vou tomar uma Coca-Cola Zero. porque a Coca-Cola Zero é o melhor alimento já inventado pela humanidade. Inclusive, essa aqui é meia dose. O correto é você tomar pelo menos uma latinha por dia. Se a mamãe ou o papai vier com você um suco orgânico, um suco de beterraba, um suco de laranja com um milhão, um lanche, não. Não, eu quero Coca-Cola Zero. O que o Marcelo falou que a Coca-Cola Zero está aqui. Tem todos os nutrientes, todos os sais minerais, todas as vitaminas que são fundamentais para você crescer forte e saudável. Portanto, a Coca-Cola Zero é realmente o melhor alimento para a criança, para você que está em idade de crescimento e para você que é adulto e também que está na terceira idade. É inclusive afrodisíaco. E ó, um, o sabor é uma delícia. É bom. Agora o mais importante, mais importante, não conta para o papai e para a mamãe, mas aqui nessa alcinha, você está vendo aqui que ela fica na tampinha, é a quantidade ideal de alumínio que você precisa por dia. Então você nunca esqueça, tira, bota na boca, misericórdia, engole para você ficar com a quantidade Fico de mesmo. que é a quantidade necessária de alumínio que você precisa diariamente. Então, Coca-Cola Zero, quando você for com a mamãe na mercearia, no supermercado, no posto de gasolina, mamãe, não escolhe, nem esquece a Coca-Cola Zero, que eu quero crescer forte e saudável e ser muito feliz. Feito esse anúncio. Essa propaganda, né? Isso não é propaganda, isso é uma mensagem, uma mensagem, e baixa a caloria, baixa a caloria. Mas se toda criança na África tomasse por dia uma lata de Coca-Cola Zero, ela não teria problema de fome. E mais gostoso que o sucudinho é o micro-lareja. Eu vou insistir dizendo, há controvérsia. Marcelo, me fala uma coisa, assim, na psicologia a gente usa muito o termo alegria, né? O que diferencia o humor da alegria? Tem ou não tem diferença? Ficou bacana essa pergunta. Eu acho ambos são transitórios. Primeira coisa, né? A alegria, né? A transitoriedade, né? O Freud, que eu não me vi. Se a gente, se não houvesse tristeza, como é que a gente sabia, ia saber que estava alegre? A vida é feita de alegrias e tristezas. A vida é feita de... O humor, ele é, de certa forma, o indutor da alegria, né? Quando a gente vai no circo, quando a gente vai assistir uma comédia, um filme, a gente está procurando o rir, né? O rir é uma manifestação de alegria. É uma coisa que é exógena, né? Ela vem de fora para dentro, né? Eu diria que a alegria, geralmente, é uma coisa que vem de dentro para fora. Vem do estado... Muitas vezes, a gente está alegre, mas... Poxa, eu já estou alegre, não sei nem por quê. O teu consciente, não sabe, mas o teu inconsciente lá dentro da sua... Lá no fundo, lá dos seus sentimentos, você sabe que aquilo ali provoca uma alegria, né? As pessoas devem perceber, às vezes, um cheiro, uma coisa... Às vezes, até que nos lembra da infância, nos lembra de um bom momento, um perfume. Aquilo nos traz alegria, né? Uma sensação de bem-estar boa. É. Agora, eu posso chegar... Provocar a tua alegria, provocando o teu humor. Quando você está de bom humor, geralmente, você está alegre. Eu nunca vi ninguém de bom humor deprimido, né? É... Essa é uma boa discussão, porque os humoristas, geralmente, têm também um lado depressivo forte, né? Não, é aquilo que você falou, né, Marcelo? Não importa o teu trabalho, o que você faz. Há um ser humano por trás disso. Claro. É? Claro. Um ser humano que oscila entre um bom humor, um mau humor, entre a alegria, entre a tristeza. Eu acho que tem um ser humano que é o fundamental por trás do seu jeito. E é engraçado porque você é humorista e é muito bom porque a pessoa, só de olhar para você, ela já dá um sorriso, ela ri. Porque aquilo recorda alguma coisa que ela viu, que você fez e tal, que trouxe alegria para ela. E, às vezes, a pessoa... Por isso que a vida do artista é curiosa, porque a pessoa, quando te encontra, ela tem uma enorme intimidade com você. Porque ela... Você não conhece ela, mas ela te conhece. Quer dizer, ela não conhece você. Ela conhece a sua persona. Ela conhece o seu lado artístico. Tanto que há muitas situações que são curiosas. Quando o meu pai morreu, quando eu cheguei lá no velório dele, os funcionários lá da casa funerária queriam tirar foto comigo, criar autógrafos. E até eles se darem conta que eu estava... Não, o que você veio fazer aqui? Não, eu vi no velório do meu pai. Mas, para o artista, eu tenho que entender que o maior patrimônio dele é o público dele. Então, quando você está na rua, a pessoa te encontra, te vê, para ela é um acontecimento. Ela quer tirar um retrato, ela quer autógrafo, ela quer uma palavra, ela quer... Ela vai contar para os amigos. Então, você tem que tratar bem o teu público. Porque ele gosta de você e é no final das contas. No final das contas, é ele que paga as tuas contas. E é isso. Essa foi a imagem que você passou com o teu público. Ele te conhece, é o que você foi. Ela te conhece... Ele é o que te quer bem. Se uma pessoa me quer bem, por que eu não vou querer bem a ela? E tem que entender, porque aí, de repente, não sabe. Porque, às vezes, sobre seres humanos, às vezes, se o teu filho tirou uma nota baixa, você está com um problema qualquer familiar, você brigou com a mulher, você, sei lá, está com dor de cabeça, mas para aquela pessoa, ela não passa na cabeça dela que você tem essas coisas. Então, você tem que meio... É que eu digo, se você não está num dia legal, fica em casa. Se você é artista, fica em casa, porque você não tem o direito de tratar mal o seu público. Você tem que tratar bem o seu público. Se, eventualmente, você está com alguma coisa, procure se resguardar. Procure agora, se o teu público te encontra, porque ele vai... Para ele, é uma coisa única. É uma vez na vida. Entendeu? Ele te encontrou. Ele vai falar. Se você tratar mal... É uma única vez também. Exatamente. Vai ser uma desilusão, uma decepção, uma... Então, para quê? Tem dois modos de você tratar as pessoas. Tratar bem ou tratar mal. Eu prefiro tratar bem. Sim. Mas você falou uma coisa que é importante, né? A gente saber se preservar, né? Porque, às vezes, a gente não consegue entender que se a gente se preserva, a gente consegue tratar melhor o outro. É respeitar você, meio o seu estado, né? Eu acho hoje, linda, a nossa sociedade tem umas coisas curiosas. Talvez as pessoas se exponham demais. Nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Você sabe que uma das coisas que eu mais trabalho é justamente você saber se preservar. As pessoas precisam sempre se expor de uma forma... Eu nem falo só de redes sociais, não. É na vida mesmo. Tem pessoas que contam tudo para todo mundo, compartilham tudo para todo mundo. Sim, mas hoje... ela começa a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Aquela chuva de informações não vai deixar você ter uma... clarear a sua mente para tomar uma decisão que você é contaminada por tanta informação. É, é isso aí. A gente precisa saber hoje filtrar tudo o que chega. Eu falo muito sobre isso, não sei se você concorda. A gente tem que filtrar o que nós estamos ouvindo hoje. Concordo totalmente. Porque as coisas estão chegando de uma forma assim... Eu acho que a gente tem que procurar um canal... Muita informação, muito estímulo, muito, demais. Eu acho que você vai procurar algo confiável porque a gente não pode ficar aleatório ao que está acontecendo no mundo, mas assim, não tenta ficar sabendo tudo o que está acontecendo porque isso vai te fazer muito mal. Eu acho que sim. Eu concordo. Eu concordo porque hoje a quantidade de estímulos e de informação que a gente tem é gigante. Então a gente tem que ser bastante seletivo para ver o que interessa, o que não interessa, o que é útil, o que não é útil, o que não faz bem, o que não nos faz bem. E depois eu tenho um segundo passo que eu acho que eu digo assim, a gente tem que jiboiar a informação. O que é jiboiar? Digerir aquela informação. Exatamente. Porque se você não digerir aquilo, pensar sobre aquilo, você vai ser um vaso cheio de... Até a tampa de informação não sai para nada. É o famoso lixo mental. E a terceira parte assim, depois de se jiboiar sobre aquilo, é a parte mais importante que é formular sobre aquilo. Ou seja, toda aquela informação, todo aquele processo, sim, o que aquilo me leva a pensar? Qual é a conclusão que eu chego sobre aquilo? Aonde é que eu quero chegar? Aonde aquilo vai me levar? O que aquilo significa para mim? É o que eu chamo da parte de formulação. Então, são três coisas. Então, você receber a informação que é... Você tem que fazer a filtragem, como você falou, você fazer a seleção, inclusive com relação a essa coisa de fake news, saber, não acreditar em qualquer coisa que te falam, verificar a fonte, se é isso mesmo, depois digerir, despreza aquilo que eu... Sim. E formular. De que adianta eu saber que hoje no mundo tem 8 bilhões de habitantes? O que eu faço com isso? Para que serve essa informação? Para que serve? Hoje. Não, serve, né? Então, para mim serve o seguinte, olha, eu sei que a população da Terra, o planeta, cabe entre 12 a 13 bilhões. Quando eu nasci, tinham 3,9 bilhões. Eu tenho 62 anos. Então, em 62 anos, passou de 3,9, vamos dizer, 4 para 8, dobrou. Então, nessa escalada, daqui a pouco vai lotar. Então, o que eu tenho que pensar? Bom, tem que ter menos gente do planeta. Como é que vai fazer isso? Bom, aí, é uma outra discussão. Eu discuti com a América, com o Bruno, com você, com lá, sei lá, com as autoridades, com os demógrafos, com os médicos, como é que a gente faz para resolver esse problema? Eu não tenho a solução. O importante é a pergunta. Exatamente. A resposta, a pessoa vai saber, dizer, a pessoa que está ali no interesse. A pergunta vai surgir justamente do debate, da troca de ideias, das conversas, das diferentes culturas, das diversidades todas. Agora, aí eu tenho a resposta. Cascada. Você falou. Você falou agora, a gente tem que desconfiar das pessoas que hoje em dia ah, eu sei como é que vai... Vai nada. Vai enganar os outros. Tem que tomar cuidado, né? Mas as pessoas buscam, né? Mas quem é que não quer? Quem é que não quer uma moleza? Sabe o que eu falo? As pessoas não lidam com os desconfortos, né? Está aqui, ela quer pegar isso aqui que está aqui, arrancar e jogar fora ali. Não tem frase pior do que assim, Deus é brasileiro. Se Deus é brasileiro, eu não preciso fazer nada. Eu fico deitado na cama o dia inteiro, porque Deus é brasileiro, vai resolver todos os problemas do Brasil. Eu não vou nem levantar de manhã, porque vai pintar o almoço, vai pintar a janta, né? Vai pintar o dinheiro, porque Deus é brasileiro, vai nos prover. Não, cara. Entendeu? Não existe isso. É delegar ele muita responsabilidade. É, para quem crê em Deus ou para quem não crê. Mas o fato é o seguinte, isso é enganoso. Ou qualquer um, né? Mas quem é que não quer que trata você feito uma criancinha e diga assim, Mayre, eu vou resolver todos os seus problemas. Deve passar a mão na sua cabeça. A partir de agora, todos os seus problemas estão resolvidos. Seus problemas acabaram. Isso é a forma tabajara de ver o mundo, né? Não vai dar certo. Eu digo, Bruno, eu vou aqui, você vai votar no partido tabajara, porque o partido tabajara tem a solução para todos. Seus problemas acabaram. É mentira, né? E aí você vai votar e vai ter uma grande decepção. E eu vou me dar bem, vou ganhar muito dinheiro. Exatamente. Entendeu? Não é por aí. Eu acho assim, essa discussão sobre humor, eu não sei se esse programa está muito depressivo, eu recebi que parece que já 20 pessoas se mataram ao longo desse programa. Tudo está ligado à saúde mental, né? Então, querido, saúde mental, os telefones do centro de valorização da vida estão todos ocupados. Mas, enfim, essa é a discussão, pessoal. O humor desses tempos, ele passa sobre isso também, né? Sabe? Passa por essa confusão toda que a gente está vivendo, essas coisas absurdas que a gente vive, que às vezes só realmente com humor, né? para você enfrentar, né? As coisas que vão acontecer no Brasil todo dia. O Brasil tem um país fantástico. Porque a gente consegue transformar o que está ruim em pior. É mágico aqui. Está ruim para a humanidade toda. A gente consegue estar pior. Nós estamos caminhando para ser campeões mundiais de morte por Covid, por falta de direção. A gente não sabe. Eu não sei como eu vou tomar vacina. Tu já sabe, Bruno? Sabe mesmo? Sem expectativa sobre. Não, há uma expectativa. Tem um calendário rolando por aí. É, mas aí... Eu, como da saúde, eu tomei a primeira dose. Sim, mas é, tudo bem. Mas aí vem um imbecil. É uma variante agora. E diz que, não, se você tomar vacina, você vai vir na jacaré, não, vai vir na canguru, o outro. Não, mas essa vacina, você vai... Os chineses vão saber tudo sobre sua intimidade. Cara, é uma quantidade de besteira e isso deixa as pessoas norteadas. Verdade. Aí você, como moriça, é, vai virar jacaré mesmo. Aí você pode até escolher o bicho. Olha aí. Melhorou, então, né? Vira só jacaré. Qual bicho você escolheria? Vira um bicho bem brasileiro, lobo-guará. Não, mas por que lobo-guará? Está em extinção também, né? Você quer virar logo um bicho em extinção, cara? A escolha não foi bem... Não, você é raro. Eu tenho mais chances de trocar aí, Bruno. Não, foi... É, esse bicho aí... Como tem elefante no Brasil também, já estou quase do tamanho de um, velho. Ele já está no caminho, é. E você, Meli, que bicho seria? Ah, um leão, gente. Um leão é você. Um leão é... Você já tem a juba, né? O leão é um ótimo animal, né? Porque, aliás, quem caça é a leoa. Você sabia, né? A leoa faz tudo. O leão só fica... Caça, o leão come primeiro, depois deixa... Depois, é. Mas o leão... Quem caça é a leoa, cuida dos filhos. Uma vez eu fui visitar uma tribo indígena para fazer o Cacete Planeta. Eu passei lá um dia com os índios e tal. Eu passei lá uns dias, né? E eu estava lá com o chefe, lá, do Chau e tal, ele conversando. Mas como é que é? Que se dividem aqui? Não, é muito simples. As mulheres tomam conta da roça, elas juntam a lenha, elas fazem o fogo, fazem a comida, cuidam das crianças, fazem os artesanatos, fazem... E os homens? Bom, nós somos guerreiros, né? Nós caçamos e jogamos bola. Mas a gente não tem caçado muito ultimamente. Ou seja, né? É que não tem nenhuma feminista lá na sociedade silvícola. Porque se tivesse, certamente eles estariam trabalhando e caçando mais. Pois é. E você, linda, que animal eu seria? Mas você sabe que você fez a pergunta e eu achei bem interessante porque eu não consigo pensar em nenhum animal que eu seria, sério. É. Não tem assim a minha mente um bicho que você fala assim, nossa, que animal você seria? Não consigo responder essa sua pergunta, é verdade. Eu acho que eu queria ser um burro. É? A senhora ia acabar presidente da república. Essa é uma boa. Tá aí. Essa é uma boa. Normalmente. O que vocês acham? Eu acho que você... Vocês votariam em mim? É. Se colocar em votação, provavelmente... Posso te perguntar uma coisa? Pergunta. Você trabalha com humor, é tua profissão, né? Eu sou psicóloga e nem todos os dias eu estou assim 100% para trabalhar. Sim, claro. Como você desenvolve isso no seu trabalho? Porque você conhece e você conhece a profissão. Você estudou, você exerce. Eu digo, eu faço um exemplo assim, eu tenho um grande amigo meu, o doutor Paulo Denha Maier, que é neurocirurgião. é por isso que eu digo assim, imaginei o cirurgião, porque eu digo, não existe inspiração. Não existe inspiração. A inspiração é uma coisa que acontece nos dias que você está melhor para trabalhar. Agora, naqueles dias que você não está tão bom, você trabalha do mesmo jeito, vai fazer o teu trabalho. Talvez com mais dificuldade, mas você vai fazer, porque você conhece a sua profissão. Mas tem dias que se pô, hoje eu matei a pau e hoje eu realmente, hoje eu fui, porque hoje eu estava inspirado. Mas por isso que você faz. Imagine chegar lá um cara todo quebrado, com a cabeça toda arrebentada, aí o doutor Paulo Denha Maier fala, ah, hoje eu não estou inspirado. É, verdade. Passa aqui amanhã. Não tem. Ele sabe fazer, ele vai fazer. O humorista, por exemplo, como qualquer ser humano, em qualquer circunstância, você tem dias que você está com uma preocupação. Você tem algum ritual, sim, que você faz? Agora, não que você está trabalhando mais no diário. Eu digo, fazer o exercício profissional, qualquer um, ele é igual fazer ginástica. Se você faz todo dia, você está em forma, você vai e faz. Então, por exemplo, toda quinta-feira eu escrevo vagar menor ao Mendes Pedreiro, o antagonista. Então, eu sei que toda quinta-feira, eu nem, ah, qual vai ser assunto, eu nem, eu vejo, você, você, não é ritual, mas é a prática. Você começa a jogar as ideias no papel, você não pode ficar, assim, ficando andando em círculo, assim, porra, não tem ideia nenhuma. A primeira ideia que vem na parede, na parede, a primeira é, eu digo, jogar o barro na parede, né? A primeira ideia que vem na cabeça é jogar no papel e jogar o outro. E daí, trabalhando em cima daquilo ali, você vai igual, talvez, uma escultura, né? Você pega aquele pedaço de pedra, aí você dá um talho aqui, vai aqui, quando você vê, você tem lá, está pronto. Você tem que não achar que, isso é o meu jeito, né? Mas, assim, nunca ficar parado achando que as coisas vão se resolver por você. Não, você tem que ter uma atitude propositiva. Não, então, eu tenho que escrever, então, vou escrever. Então, às vezes, você começa um texto de humor de uma forma absolutamente séria. De repente, e quando, de repente, você vê, você descobre a veia cômica ali, vai por ali. Entendeu? Você vai por ali. E aí, é a técnica. Eu acho que, na psicologia, a terapia, é a mesma coisa. Você senta lá, começa a trabalhar e às vezes, o trabalho, ele tem um efeito terapêutico muito grande. Porque, quando você se envolve naquilo, você se distrai, você se empolga, você tira a cabeça daquele problema, está lá. Porque você volta para aquilo que está acontecendo. Quando o Mussumda morreu, a Globo perguntou se a gente queria tirar umas férias. A gente falou, não, de jeito nenhum. A gente quer continuar trabalhando. porque trabalhando, a gente vai se distrair. A gente não é enfiar a cabeça no negócio. E esperar que as coisas se melhorem do nada. Porque, na verdade, ajudou amenizar a dor, vocês continuarem. É, ameniza, assim, você tem que, a Linda sabe isso muito melhor que eu, é vivenciar o luto. Você não pode fingir que não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. Aconteceu uma coisa muito séria. Eu pedi um grande amigo, pedi um sócio, um pai de família, uma coisa. E isso é muito sério. Isso me afeta muito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nisso, eu vou ver o que eu tenho que fazer, eu vou me dedicar, a pensar nisso, mas não vou me dedicar o dia inteiro. Eu vou fazer outras coisas, senão eu vou me fundar aqui também nisso. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que é um grande executivo brasileiro, um grande, grande, já foi presidente de grandes empresas brasileiras, fora do Brasil. E a gente é muito amigo, a gente estudou junto e ele me ensinou uma coisa. Quando você tem um grande problema, você primeiro pensa assim, pensa num problema maior que aquele. Estou com um grande problema. Então, Deus me livre, mas qual é o maior problema? Minha filha está com câncer terminal. É, seria pior que isso. Então você pensa num problema maior. Sim. Então você pensa, pô, eu estou com um grande problema, mas poderia ser pior. É, a gente fala sempre assim, né? É, é. Pensa no que pior pode acontecer. É. Ou seja, você está vivendo uma situação, ok, agora, o que pior pode acontecer? quando você vai lá do que de pior pode acontecer, é como se você já tivesse vivenciado essa situação, do que pior pode acontecer. é uma coisa de comparação, assim, eu, eu, sei lá, sei lá, você foi demitido, perdeu, perdeu o trabalho, né? É, é muito ruim, é ruim pra caramba, mas foi assim, o que poderia acontecer? É, eu poderia estar com uma doença cinturado. Pelo menos eu estou com saúde, poderia ser pior. É, outra coisa, é, vai passar. Um dia vai passar. Essa, o que eu estou vivendo hoje, mas vai passar. Pode passar por bem, pode passar por mal, mas vai passar. Então, é melhor passar por bem. Então, se passar por bem, terceira lição, dedique-se àquele problema, no máximo, duas horas por dia. Dedique-se a duas horas por dia, aquele problema. Qual o problema? É esse? O que eu posso fazer pra resolver esse problema? Porque mais que duas horas, é, não é mais produtivo aquilo. Você começa a andar em circo. Sim, sim. Então, você se dedica a resolver aquele problema duas horas por dia. Depois, você se dedica a outras coisas. Vai trabalhar, vai desenhar, vai pintar, vai sei lá o quê. Mas, tenta esquecer aquilo. E o último, o quarto, faça exercícios físicos. Endorfina. Total. Então, são essas quatro coisas, né, pense num problema pior, saiba que aquilo vai passar, atue na solução daquele problema e faça exercícios físicos. Costuma dar certo. é uma boa forma da gente lidar com as adversidades, não é? Porque elas existem o tempo todo, né? Quem não tem? Quem não tem adversidade? Quem não tem um obstáculo ali no meio do caminho? todo mundo tem. Todo mundo tem. E isso é uma coisa, Linda, que, certa forma, nos conforta. Porque a gente pensa, porra, só eu estou sofrendo. Não, todo mundo sofre. Do seu jeito, mas sabe. Todo mundo sofre. Mas cada um sabe o peso da sua pedra. Mas todo mundo carrega a sua pedra. E a gente sabe também que é aquela coisa, se eu conversar com o outro, se eu dividir um pouco com o outro o peso da pedra dele comigo e ele do amigo, sabe? É o que eu chamo de solidariedade, é o que eu chamo de cooperação. Vai ficar um pouco mais leve. Vai ficar um pouco mais leve. E, Marcelo, você costumava dizer que você era o Woody Allen brasileiro. Pra quem não conhece, a gente sabe que ele é escritor, roteirista, cineasta. O Woody Allen é muito adictor. É, norte-americano. E como que é fazer o humor nos dias de hoje? Tem uma diferença de fazer, por exemplo, nos anos 90 e agora? Ah, tem. As coisas que faziam rir antigamente são as mesmas de hoje. Você acha que mudamos muito? Essencialmente, eu não gosto muito de falar de teoria, de humor, mas as coisas que fazem rir são as mesmas que faziam há 10 mil anos atrás, na essência. Mas isso é muito teoria de humor. Eu acho que eu não sou teórico, eu sou prático. Eu acho que existem hoje, talvez, a sociedade, ela vai mudando, os hábitos vão mudando, o contexto das coisas vai mudando. Hoje existe uma certa dificuldade, que eu acho, do que as pessoas chamam do chamado politicamente correto. Então, isso, de certa forma, ela atua não só no humor, ela atua nas expressões, de uma maneira geral, não só nas artes, na própria maneira de você se expressar para o outro. As pessoas ficam com muito medo de dizer as coisas, achando que vão ser mal interpretadas. preto no branco, eu falei aquela hora que eu falei, não, está lá, está aqui no preto no branco. Eu falei, preto no branco, uma expressão de uso, corriqueiro, e logo em seguida, eu fiz uma brincadeira, não, veja bem, preto no branco, não, é caucasiano e afrodescendente, está aqui no papel. A ideia não é essa, a ideia quando você diz, mesmo que você é o grande químico, o fulano é mulato, a mulata é a tal, isso para mim não tem nada de ofensivo. Mas aí as pessoas, através do mecanismo que eu acho que é perverso de relacionamento, eu acho que existe hoje uma vontade muito grande de você, todo mundo, com exceção da minha pessoa, todo mundo tem defeito. Eu brinco muito, essa situação, sabe o banho dos tarados? Um banheiro, um box cheio de tarados e o saborente ali no chão. O primeiro que se abaixar para pegar está ferrado. Então, todo mundo quer que você fale alguma coisa, cometa alguma coisa para todo mundo te crucificar, para todo mundo te massacrar, como se você fosse, como primeiro, ninguém tem os seus discursos, regões ao longo da vida, ninguém tem os seus pequenos, entendeu, defeitos e tal. Não, assim, eu sou contra o preconceito, eu sou contra o racismo, eu sou contra o sexismo, mas eu acho que não é com essa, com esse estado de vigilância, com esse estado de, com esse estado de, quase totalitário, de um ficar vigiando o outro, que você vai resolver o problema do racismo, ou do sexismo, ou da homofobia, ou do que for. Você vai resolver isso com uma coisa chamada educação. Educação. Uma sociedade mais educada, ela é menos racista, não que a caga, mas ela é menos racista, ela é menos preconceituosa, ela é menos homofóbica, ela é menos machista, entendeu? E o que o humorista faz? Ele brinca com os assuntos. Ele brinca com os assuntos. Brincar com os assuntos é colocar o dedo na ferida. Colocar o dedo na ferida dói. Entendeu? O humorista, a sociedade espera isso, que ele coloca o dedo na ferida, que ele mostra o que ele está no... Entendeu? Que ele mostre, entendeu? As coisas diferentes que existem. Ele não quer agredir, ele quer, através do riso, que a pessoa pense um pouco sobre aquele assunto. Eu acho que é por aí, mais ou menos. Não sei se respondeu que eu pergunto. O Bussunda costumava dizer que o humor tinha salvo ele. O que ele queria dizer com isso? O humor salva. O Bussunda salvou várias coisas principais. Ele não fazia nada na vida, porque eu conheci ele desde criança. E eu lembro uma vez que a mãe dele, que me conhecia também, enfim, nós éramos todos amigos antes. e ela... Quando o Caceta e Planeta começou a fazer sucesso, ela me chamou na casa dela para almoçar e tal. E o Bussunda estava viajando. Falei, pô, que estranho lá. A Helena me chamar lá. Aí a gente almoçou, até fiz uma feijoada gostosa e tal. Mas, Helena, por que você me chamou aqui? Não. Esse negócio, Caceta, está dando certo. Mas o Cláudio, o nome do Bussunda era Cláudio. O Cláudio não me ouve, ela só chamava o Bussunda de Cláudio. O Cláudio não me escuta e tal, mas ele escuta você. Convence ele a acabar a faculdade. Por favor. É pedido de mãe, não se nega, né? Mas ele não acabou a faculdade. Mas o humor me salvou também várias vezes. O humor, ele, de certa forma, só Jesus Cristo salva. O humor não salva. Mas ajuda a salvar. Uma vez eu estava em Bauru e veio uma... Eu estava tomando café da manhã e estava tendo uma reunião daquele... Coisa de... Eu estava lá sentado tomando meu café da manhã e aí uma senhora disse que podia sentar e tal. Aí falou, ah, você... Eu conheço você, você é o Bussunda? Não, não. Eu falei, eu sou o Marcelo. Aí ela estava com aquele negócio de perca a cabeça agora, pergunte de como. Aí eu falei, funciona mesmo? Aí ela falou, isso faz milagre. Milagre não. Quem só faz milagre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu falei, como assim? Eu sou o humorista de Cristo. Nós temos uma corrente de oração toda quarta-feira às seis horas da tarde. A senhora, por favor, inclusive, anote o nome nesse papel aí das pessoas que a senhora quer que eu vou orar pela senhora. A senhora dizer que o Bussunda faz milagre, isso aí é uma apostasia. Isso aí não se fala. Só Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele faz milagre. A p*** pode ajudar, emagrecer, mas milagre não. Por isso que a gente tem esse grupo de oração, o Fábio Pochá faz parte, o Marcelo Adilé, nós oramos. Onde a gente estiver às seis horas, nós estamos lá para... E esse é um trabalho voluntário, é um trabalho peregrino, é um trabalho... E aí eu falei, eu já dei o papel, ela ficou toda assim. A senhora sabe que o seu trabalho voluntário é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que a gente vai nos lugares, conversa com as pessoas, como eu estou conversando com a senhora, que leva a palavra. E tem um custo, porque não tem lucratividade nenhuma. Mas se a senhora quiser dar alguma contribuição, de coração, eu vou aceitar. Mas tem que ser de coração. se não for de coração, eu não quero. Eu só quero orar pelas pessoas aqui, que estão nessa lista aqui. Mas eu não quero. Se a senhora for de coração, ela me deu 50 reais. Eu fui no bolso. Foi de coração. E gastei tudo de cachaça. Eu já fiz essa piada em várias... Quando o Roberto Carlos foi para Jerusalém, veio também uma moça e me falou, essa coisa, entendi. Eu comecei a conversar com ela e tal. Eu estou indo para Jerusalém agora com o Roberto Carlos. Você sabe que vai ocorrer um milagre lá. Vai nascer uma perna nova nele. Vai nascer uma perna nova nele. E aí ele vai doar a perna de pau dele para a BBR, que é a Associação Brasileira de Reabilitação. E eu fui encarregado. Nós vamos vender lasca na perna de pau do Roberto Carlos. Se você quiser, eu posso já garantir a sua lasca. E se você quiser... 50 reais. Eu só faço isso com quem eu percebo que os 50 reais não vão fazer falta. Sim. E com gente que eu implico. Mas é um showzinho particular. Porque eu faço sério. E a pessoa me dá 50 reais. Eu já vendi jornal da Igreja Universal, do Edir Maceiro, no aeroporto. Porque o meu... O seu Cacuia, que era o meu... O meu alfaiate no Cacete do Planeta, que fazia minhas roupas, ele era do Universal. E ele falou, seu Cacuia, toda semana o senhor vai me trazer aqui o jornal do Universal que eu quero ler. Para discutir com o senhor. Ele lia, trazia, eu discutia com ele e tal. Respeitava o ponto de vista dele e tal. E eu ficava com o jornal. Um dia eu estava no aeroporto, vieram uma menina e pediam. E eu perguntei, vocês estão indo aonde? Ah, a gente está indo para Porto Seguro. Ah, é que legal, vocês estão indo lá de férias? Não, a gente está indo no encontro da Igreja. Ah, vocês são evangélicas? Eu sou o corista de Cristo. E vim com aquele mesmo papo. No final eu falei, eu tenho o nosso jornal aqui. Eu vou dar para vocês. Vou dar de coração. Se você quiser dar uma contribuição para a nossa Igreja, eu vou aceitar. Mas, tem que ser de coração. Se não for de coração, eu não quero. Porque eu estou te dando de coração, eu quero receber de coração. se você não quiser dar nada, você dá quanto você quiser. A menina me deu R$50. Aí o pessoal daí, da técnica, só olhando o pessoal, os câmeras, ele estava no aeroporto. Só... Aí peguei os R$50. Marcelo, como é que você faz um negócio desse? O que você vai fazer com isso? Vamos tomar chopp todo mundo. Os R$50 que era pedindo vazio de chopp. que coisa, não devia falar isso. Não façam isso em casa, não façam isso da cadeia. E doutora, sabe aquele dito popular do rir é o melhor remédio? Realmente é isso? Funciona? Ele é o melhor remédio? É engraçado isso que você está falando porque eu rio de mim mesma o tempo todo. Eu acho que o rir é você tornar tudo de uma forma mais leve. Porque a gente pode tornar aquilo... Claro, como você falou que no momento que nós estamos vivendo, é muito sério para brincarmos, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Claro. Mas, quando a gente está no nosso dia a dia, nós temos uma tendência a dramatizar tudo aquilo. A maioria das vezes, se você olhar, a gente dramatiza muito mais aquilo. A gente se coloca em uma posição tão grande de vitimismo e que a gente acaba achando que tudo tem aquela responsabilidade. Quando você traz aquilo e acha... Traz para você e acha graça daquilo, ou acha graça você achar aquilo não é tão grave assim. É o que você falou, né? Tudo passa. O que vai tornar essa forma de passar é a forma pela qual você vai caminhar. Então, como você vai caminhar diante de um diagnóstico que você teve? Como você vai caminhar diante de uma diversidade? A gente tem histórias e relatos de pessoas que se superam, que perdem membros e que se tornam pessoas... Sabe? São pessoas que conseguem transformar de uma grande dor uma forma de se superar. isso é ver a vida não importa como mas como possibilidade porque eu acho que a vida ela tem que ser vista sempre como possibilidade. Eu posso carregar um peso enorme nas costas ou eu posso soltar esse peso? Quando eu centralizo tudo eu estou sufocando me sobrecarregando mas se eu começar a delegar e distribuir a vida dá para ser leve a partir do momento que eu olho para mim e respeito os meus limites. rir ao meu ponto de vista sempre vai ser melhor. E tem também aquela risoterapia que é aquela terapia alternativa complementar. É, o que a gente fala assim o que são os doutores do riso que a gente vê por aí que fazem esses trabalhos incríveis. O Erick, eu conheço muito o pessoal muito legal. O que acontece assim eu posso não estar alegre nem feliz eu acho que uma brincadeira me traz um riso e o riso automaticamente desperta em mim uma sensação boa mesmo que eu não esteja vivendo um momento bom acho que eu não sei o riso aqui mas a gente está falando em termos do que eu entendo como uma situação os doutores da alegria é um excelente exemplo eles levam um pouco de carinho afeto proximidade uma coisa o humor não deixa de ser uma forma de afeto não é isso? Então é o que eu sinto pode ser eu chegar a fazer bilu, 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 bilu não sei o que não deixa de ser engraçado não é engraçado ele riu é um afeto que é justamente tirar você daquela situação que você se encontra naquele momento então eu acho que tudo que nos promover o riso os programas que a gente assiste que a gente se diverte coisas que nos faz bem porque não precisa procurar o que nos faz mal, tá cheio a gente tem que saber procurar as fontes boas para que nos faça bem que nos faça sorrir mesmo diante da diversidade eu acredito firmemente que o rir ainda é nosso melhor instrumento para lidar eu não sei se é o melhor mas é um bom instrumento a doutora Linda falou coisas importantíssimas aqui bacanas eu falei muita besteira leve em conta só a parte dela não mas assim rir é o melhor remédio eu diria que não o melhor remédio é o supositório de magnésia bizurada que mais temos aqui vamos falar um pouquinho do que você até comentou do Agamenon na cadeira a gente sabe que o sucesso dele foi imediato que começou em 92 e você acha que ele está você acha que o caceta e o planeta ele está em uma categoria de ame ou odeio por quê? eu acho que tudo a unanimidade é burra né Mari tudo na vida você vê por incrível que pareça tem gente que não gosta de Coca-Cola Zero não gosta de suco de laranja com inhame não gosta de suco de laranja com inhame que bom que é assim eu acho que como tudo no mundo na vida tem gente que gosta e tem gente que não gosta imagino que tem a gente que gosta do que não gosta então o humorista ele não tem que ter essa preocupação na verdade quem vai gostar de mim ele tem que ter preocupação de fazer boas piadas mas nem todo mundo vai rir das piadas dele nem todos vão gostar isso você precisa ter claro isso que é muito ruim naquela pergunta que você fez sobre humor hoje eu acho que existe uma expectativa por parte dos humoristas de agradar todo mundo o tempo todo ah desculpa ninguém consegue ninguém consegue ninguém consegue nem Maomé nem Jesus Cristo nem Moisés nem ninguém consegue agradar todos o tempo todo quanto mais o humorista como que começou essa questão do Caceta Planeta? porque hoje você é embaixador começou com dois jornais o nosso Caceta Poplar começou na faculdade na escola de engenharia eu sou engenheiro eu trabalhei oito anos como engenheiro fui engenheiro do BNDES eu gosto de engenharia e hoje quando eu sou empreendedor empresário eu uso todos os meus conhecimentos de engenharia eu adoro tecnologia a gente começou a fazer como uma brincadeira e quando eu saí do BNDES para ir para a TV Globo de certa forma eu me senti meio fracassado muito embora me ofereceram um salário que era quatro vezes e meio que eu ganhava no banco de certa forma eu me senti pô mas estudei tanto só que aquela história o que era minha profissão virou hobby o que era hobby virou profissão eu nunca deixei de me interessar por ciência pelas coisas que eu estudava tanto que é nada, nada, nada do que você faz daquilo é inútil na vida eu tenho uma filha a do meio que ela ela estudou odontologia exerceu odontologia ela fez pós-graduação em odontologia especialização e um belo dia ela chegou não sou mais dentista não quero mais ser dentista hoje ela é empresária da área de comércio exterior bem sucedida e mas aquela coisa o que ela aprendeu enquanto dentista nos anos que ela foi dentista tenho certeza que de alguma valia tem pra ela pra ela hoje o mínimo ela fala assim Fernanda dá pra você fazer uma tartarotomia aqui tirar ela fala não tenho mais os meus instrumentos mas ela sabe fazer entendeu é aquela história nada que a gente estuda nada que a gente aprende é inútil sim a gente sempre incorpora aquilo o conhecimento ele é acumulativo acumulativo e como que vocês se conheceram assim a troca do Casseta e Planeta bom começamos a escola de engenharia o Hélio o Roberto e eu eram a escola de engenharia do mesmo ano né o problema o problema naquela época no curso de engenharia não tinha menina não tinha mulher era uma coisa estupidamente masculina aquilo ali a escola federal de engenharia lá do UFRJ era na Índia do Fundão lugar isolado inóspito então vamos fazer alguma coisa para se divertir ah vamos fazer um jornal de humor começamos a escrever textos humorísticos isso aqui cara por acaso eram engraçados por acaso deu certo e no outro lado o Cláudio Paiva o Uber e o Reinaldo fundaram o Planeta Diário alguns anos depois a gente começou em 78 o Planeta Diário começou em 84 e o o o Cláudio Paiva saiu para ir para trabalhar para a TV Globo e eu como trabalhava no BNDES que era perto a gente já se conhecia e tal o Reinaldo era irmão do amigo nosso o Cláudio Paiva que é o o Cláudio Figueiredo que é um é um jornalista escritor e tal e e aí eu 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 o Marcelo colaborava com o o Planeta Diário também no lugar do Cláudio Paiva e é bom que eu fui um elemento de ligação entre os dois aí fundou o Planeta Diário e a caceta popular viraram o caceta do planeta e aí a gente foi escrever a TV Pirata né e o resto é história o resto todo mundo sabe foi uma coisa mas primeiro eram os amigos né o Bussunda aqui e depois aqui se juntou o Bussunda e o Cláudio Manuel por quê? porque o Cláudio Manuel tinha estudado comigo no Colégio de Aplicação era meu amigo do Colégio de Aplicação e o Bussunda era amigo meu e do Cláudio numa colônia de férias da comunidade judaica lá do Rio de Janeiro que era a Kinder e a gente chamou o Bussunda e aí formou o grupo o grupão bem aleatório e deu certo eu digo que as leis as leis da vida elas são probabilísticas elas não são determinísticas por isso que é importante não pode ficar parado se você ficar deitado debaixo da cama aí que não vai acontecer nada tem que estar sempre em movimento tem que estar sempre em movimento tem que ter um plano e o B plano B, C, D é foram os planos ultimamente vários né mas é vários porque a gente tem que estar constantemente se renovando se reinventando se reinventando o que eu vou fazer daqui a três anos espero que esteja forte a minha companhia Fox mas ela pode estar nós temos já cinco anos do que a gente a gente já se transformou tanto ao longo desse tempo mas isso é do mundo digital o mundo digital obriga a isso vocês daqui mesmo estavam me contando vocês eram uma empresa de uma coisa e foram se mudando transformando hoje uma empresa de bem estar uma empresa que se dedica a qualidade de vida essa capacidade é que vai sobreviver as empresas as empresas vão sobreviver as que tiveram essa capacidade de entender o que está acontecendo e se ajustar a essas mudanças mas eu acho que esse ato de transformar é maravilhoso eu acho que essa capacidade que a gente tem de transformar de mudar de fazer ele incomoda mas eu acho que ele desafia mas ele assim ele desafia essa tua essa tua postura é a correta agora que dá um medão dá um medão porque você todo dia você está lá em cima da corda bamba o senhor olha lá embaixo e o povo todo querendo que você caia o povo todo querendo que você despeque lá de cima então mas tem que dar o friozinho na barriga mas é melhor sentir friozinho na barriga do que sentir nada eu opto sempre pelo friozinho eu opto sempre pelo friozinho na barriga eu também porque eu acho que de alguma forma aquilo vai me trazer alguma coisa boa ou não mas vai me fazer pelo menos ter feito vai se sentir vivo exatamente eu acho que esse ato de transformar de recriar é o que eu digo eu sou artista eu também me apresento assim ao vivo e eu já me apresentei ao vivo para duas mil dez mil pessoas eu já me apresentei para seis dez não importa o público está lá agora o que importa é aquele friozinho na barriga que dá na hora sabe naquela hora que você está lá agora e agora com vocês Marcelo Madureira e você fala caraca agora vai ou vai agora não tem é vum mas eu acho que é isso porque as pessoas elas vão tendo ficando tão com medo disso elas vão entrando no comodismo que é doésimo mas Linda tem um negócio você falou que é muito certo a satisfação quando dá certo a satisfação não tem preço não é é o que eu falo agora se você sequer quis passar pelo friozinho na barriga essa satisfação você não vai saber eu falo que arriscar e ousar tem que estar aqui dentro da gente o tempo todo vai dizer toda vez que entra um paciente novo lá uma cara assim você não sente um friozinho na barriga todas as vezes que eu vou fazer um atendimento de paciente que já faço há muito tempo mesma coisa quando eu vou gravar um podcast quando eu vou fazer uma live todas as vezes que eu vou fazer algo que ainda seja o que eu faço constantemente como vir aqui por exemplo hoje que eu vim né falei nossa eu vou encontrar com uma pessoa que é da mídia é uma pessoa conhecida eu não tenho né causa um grande frio na barriga mas eu acho falei falei inconveniências não não entendi não assim você achou que eu ia morder que eu ia te atacar o groto é um monte de merda a gente quando está diante de uma pessoa que tem uma concepção a gente fica um pouco intimidada naturalmente mas a gente aprende que acho que é isso que você faz quando você falou eu entro as vezes pra dar uma palestra pra meia dúzia ou pra uma centena de pessoas quando você conhece aquilo que você vai falar aí que você fala esse é meu território eu domino isso que eu estou falando aí que esse frio da barriga dá uma sensação que você fala cara é isso e qual a ideia de você estar num lugar conversando e os outros estarem se sentindo mal se sentindo agredidos eu pelo menos eu estou me sentindo muito bem aqui estou me sentindo entre amigos conversando brincando toda hora fala fofo daqui a pouco ele vai me dar o som ele vai me dar o som com toda razão ele é muito mais forte que eu não mas assim eu acho que está legal aqui as pessoas estão eu estou me sentindo bem estou me sentindo bem também estou me sentindo à vontade eu espero que esteja nos assistindo também usufrua desse bem estar que a gente está curtindo aqui a gente está não é o objetivo o bem estar as vezes você escutando um podcast você assistindo uma missa você te dá bem estar assistindo um culto evangélico eu não condeno ninguém cada um sabe do seu cada um eu não tenho quem sou eu para dizer você está certo ou você está errado ou você está mais ou menos quem sou eu para julgar os outros não cada um cada um faz aquilo que lhe aproveita que se faz se sentir bem tem gente tem gente que dá dinheiro para o traficante tem gente que dá dinheiro para o pastor eu dou dinheiro para o psicanalista cada um faz o que ele quiser cada um faz o que ele quiser ninguém tem é livre escolha e ninguém tem direito de dizer você dá o seu dinheiro para o pastor você dá o seu dinheiro para o rabino você dá o seu dinheiro para o psicanalista você dá para o traficante o cara eu não tinha a gente é dele eu digo para os meus filhos feio é roubar roubar é feio do resto cada um tem que ter a sua consciência voltando um pouquinho agora é empresário é uma produtora para o web é Flux é Flux exatamente e tem vários canais tem o canal do Pelinha fala um pouquinho mais para a gente olha hoje o que a gente procura fazer é qualidade da internet ou seja conteúdo de qualidade eu acho que é o que vocês buscam aqui também é o que me trouxe aqui também eu acho que o que vai ficar na internet é conteúdo de qualidade eu estudo muitos canais e tal eu vejo canais assim com 20 milhões de seguidores e tal eu vou ver o conteúdo é muito ruim mas isso não vai ter vida longa eu acho que o que vai ficar na internet é quem entrega conteúdo de qualidade independente se é podcast se é seu YouTube se é Facebook se é Instagram o que for a plataforma você tem que entregar qualidade naquele seu conteúdo isso pode ser com humor pode ser com entretenimento pode ser com educação a gente eu tenho por exemplo um canal que é de geopolítica que eu gosto muito a próxima jogada é de muita qualidade esse canal os canais que a gente tem lá na Flux são todos de muita qualidade eu acho que essa é a boa preocupação de você de repente eu não vou ter 20 milhões de seguidores no canal eu vou ter 2 milhões de seguidores ou mesmo 200 mil seguidores se for um canal por exemplo de orquidófilos mas eu vou entregar qualidade as pessoas sabem que quando for lá vão encontrar aquilo que elas estão esperando não é uma coisa que passa que fica um fenômeno e se você for lá no nosso site você vai ver todos os nossos canais a gente trabalha muito também com empresa é como as empresas devem se comunicar e se colocar no ambiente digital que hoje é uma necessidade absoluta e as empresas não estão muitas não estão preparadas para isso então a gente ajuda nesse processo é o belo do trabalho eu gosto muito que eu faço e para quem quiser acompanhar mais o teu trabalho tem o canal do Madureira também que fica na Fox mas o canal do Madureira eu publico um programa chamado Pensata que como o nome diz eu a partir de um determinado livro de uma coisa que eu li eu vou desenvolvendo um raciocínio sobre aquilo e eu gosto é legal as pessoas acho que gostam também é um programa sobre livros pensamentos não tem nada de autoajuda mas são pensamentos sobre história sobre ciência sobre vários assuntos mas não tem nada de self-help não chama Pensata e agora eu vou começar um programa aqui como aqui de vocês de bate-papo de bate-papo com pessoas também que não é entrevista é bate-papo cada um fala cada um fala o que acha qual é a sua opinião traz o próprio assunto não tem uma regra aí eu tenho o Agaminon que eu faço junto com o Uber meu amigo Uber e a gente publica toda quinta-feira no Antagonista aí eu trabalho na administração na gestão da minha empresa que é trabalho pra caramba e lá na gestão no meu canal e também faço palestras faço bate-papos mas eu gosto muito de ler ler e ver filme mas ler a minha cachaça eu tenho uma biblioteca que deve ter uns 8 mil livros e a maior parte eu já li e eu leio muito eu leio muito gosto muito de ler desde criança sou filho de professora neto de professora bisneto de professora professor também professor do Mobral Mobral movimento brasileiro de alfabetização eu dava aula de alfabetização pra adulto em favela isso é uma experiência a vida a vida vale a pena o que dá da razão a vida é isso é essa essa quantas experiências que você pode colecionar ao longo dela né então como eu aprendi dando aula de alfabetização pra adulto numa favela né quanto eu aprendi com eles né a gente aprende muito né quando a gente vai ensinar alguma coisa eu posso ter certeza que você aprendeu linda qualquer pessoa a gente com qualquer pessoa a gente pode aprender alguma coisa muito muito entendeu e se a gente não aprende é falha nossa a falha é nossa não é a gente sempre aprende tira muita de uma sabe que há muito tempo atrás eu trabalhava numa empresa e o meu chefe em questão ele é sempre para as reuniões animadas às vezes eram umas reuniões chatíssimas como ele consegue né um dia eu perguntei pra ele eu falei nossa você está sempre linda pode ter certeza que alguma coisa boa eu aprendo na reuniões isso faz com que cada vez que eu vá em uma reunião teoricamente você já sabe que vai ser chapa eu vou aberto porque eu vou aprender alguma isso pra mim assim quando eu vou fazer alguma coisa teoricamente a gente já tem uma certa rejeição eu levo pra vida porque eu falo alguma coisa boa vai então a gente sempre tem um lado bom daquilo que você vai aproveitar é alguma coisa você vai aprender toda experiência é válida toda a curiosidade é muito importante e você ter o espírito aberto você não ir para as coisas com preconceito ah eu não vou gostar esse tipo de pessoa não tem nada a ver comigo o teu pré-julgamento é o pré-julgamento entendeu então eu tenho muito orgulho que eu tenho eu tenho amigos de todos os jeitos maneiras todas as orientações sexuais todas as que eu não vejo diferença de ser humano mas todas as cores de pele origens culturais e eu acho isso é o meu tesouro é a minha riqueza isso é uma coisa assim eu não fico naquele bundinho sabe daquelas pessoas tem que sair do casulo o mundo é muito grande o mundo acontece justamente lá eu viajei muito pelo Cacepan eu conheci cara uma quantidade não chegaram a 100 países mas mais de 60 quase 70 países eu conheci várias culturas e assim você vê cara o mundo tem tantas culturas diferentes as pessoas são tão diferentes e a gente tem que aprender a respeitar não achar que a nossa cultura não a nossa é melhor é superior os outros tem que não acho que é isso né gente não queria terminar o assunto foi bem legal temos eu adorei eu adorei fazer adorei desculpa as brincadeiras que isso última vez a última vez Marcelo obrigado obrigado por aceitar os convites a doutora lindaura pra vocês aqui do clube é uma descoberta sempre uma descoberta sempre tem um encontro novo e estamos aí né pessoal conversamos hoje aqui com Marcelo Madureira e a doutora lindaura com a participação do Bruno também que faz parte da nossa equipe quero agradecer a todo mundo muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e até a próxima eu que agradeço a participação foi um prazer estar aqui mais uma vez no podcast foi incrível Marcelo te conhecer prazer pra mim também foi um prazer estar aqui conhecer vocês compartilhar aqui ideias aprender coisas e se chamar vem de novo o maior prazer fiquem atentos aos próximos episódios do nosso podcast pessoal muito obrigada e até a próxima valeu gente tchau